E aí, a fim de começar 2023 com o pé direito? Então se liga! O Instituto Federal de Minas Gerais está com inscrições abertas para 974 vagas em 51 cursos superiores, distribuídos por 17 cidades. Só que dessa vez, a oferta de vagas é pelo Sisu. As inscrições estão abertas de 16 a 24 de fevereiro, pelo próprio site do Sisu. Mas fique esperto! Para se inscrever, precisa ter feito o Enem 2022. Se você fez, é só procurar a vaga do IFMG que te interessa, se inscrever e cruzar os dedos. Quem sabe não vai ser este ano que você vem estudar com a gente!